Legal! Você é a Mulher Maravilha! O meu nome é Diana. O meu é Hannah Grace. O que é isso? Sorvete. E é bom? É a melhor comida do mundo, na minha opinião. Eu quero provar um sorvete. E outro pra minha amiga, Hannah. Sorvete é maravilhoso! Deve estar muito orgulhoso do seu feito. Valeu. Beleza aí pessoal. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma personagem da DC. É a Wonder Woman, Mulher Maravilha. Da série, da animação, Liga da Justiça, Guerra. Essa figura é da DC Collectibles. E eu achei muito legal essa roupa da Mulher Maravilha. É um dos motivos, é óbvio, de ter comprado ela. Bom, uma coisa que eu percebi logo quando chegou pra mim essa Mulher Maravilha. É que o cinto dela aqui tá meio torto. Não sei como isso aconteceu. Não sei se foi erro de fábrica. É uma raridade de acontecer isso. O cinto da figura vem com o cinto torto assim. Bom, mas eu vou mostrar aqui pra vocês a caixa dela, o melhor. Aqui ó. DC Universe. Filme de animação, Liga da Justiça, Guerra. Action Figures. DC Collectibles. Desse lado aqui ó, tem uma imagem dela, do desenho mesmo. Bem legal aqui. Deixa eu virar mais pra cá. A imagem dela. Ela tá bem legal aqui nessa imagem. Aqui uma coisa, DC Universe. Filme de animação, Liga da Justiça, Guerra. Wonder Woman. Mulher Maravilha. Bom, desse outro lado só tem escrito o logo Wonder Woman, né? De fundo, vocês podem reparar que tem umas fotos aqui. Aqui ó. Tem, não sei se dá pra enxergar direito no vídeo. Tem uma foto aqui da Mulher Maravilha. Aqui é o Ciborgue. Ali atrás é o Shazam. E desse outro lado aqui ó, é o Superman soltando raio pelos olhos. Aqui atrás, coleçãozinha, né? Deixa eu pôr um pouco mais pra trás pra aparecer todos. Coleçãozinha, né? Flash, Superman, Panterna Verde, Shazam e Mulher Maravilha. Que são os principais, né? Que aparecem. É óbvio que tem outros da Liga da Justiça, mas esses são os principais. São os que mais aparecem. Diferente da outra Mulher Maravilha, essa aqui, a roupa me chamou muita atenção dela. Porque também o cabelo dela, logo quando eu abri, eu mostro melhor pra vocês. O cabelo dessa Mulher Maravilha é preso, não é solto, né? Que nem a outra. Ela vem com uma espada, né? Que essa espada não é muito semelhante à do filme. Eu achei muito, muito nada a ver. Não ficou igual. E infelizmente, a DC errou nessa parte. Não gostei mesmo dessa espada. Não ficou igual à do desenho. Bom, agora sem mais enrolação, eu vou mostrar ela pra você aí fora da caixa. Bom, galera. Tirei ela aqui da caixa pra mostrar melhor aqui. Mas ela ainda tá no blister, ó. Eu ainda não tirei ela do blister. Ainda tá lacradinha ainda. Só que eu arrumei aqui o cinto dela. Que tava torto, né? Aqui ela no blister, né? O blister dela é bem simples, né? De novo aqui a imagem dela, né? A lateral. Aqui atrás, ó. Dá pra ver os lacrezinhos. Ela dentro do blister. Olha, até caiu aqui. E eu tentei abrir de um jeito essa caixa pra não estragar. Porque essas caixas praticamente são descartáveis, né? Você abre e joga fora. Mas eu fiz aqui um esqueminha, né? Abri aqui por baixo pra poder conservar. E não poder jogar fora. Bom, aqui, ó. Como eu tinha falado, ó. Dá pra ver melhor agora a imagem de fundo, né? Sem blister. Super-homem. Shazam. A Mulher Maravilha. O Ciborgue. E escrito Liga da Justiça Guerra ali, ó. Logo aqui em cima. Agora dá pra ver melhor. É. Vou colocar ela aqui assim. Bom, galera. Agora eu vou tirar ela do blister. E mostrar aí. Bom, galera. Tirei ela finalmente do blister. E meu amigo. Gostei muito da figura. Olha só. Figura maravilhosa. Valeu a pena ter comprado ela. Aqui, ó. Eu tirei também a espadinha dela. Que vem a espada junto com ela, né? Ela vem só a mão direita aberta. A mão esquerda vem fechadinha. E olha só. Os detalhes da figura. Olha aqui, ó. Mostrar aqui mais de perto. Os olhos dela. Aqui, ó. Pera aí. Assim, ó. Os olhos dela é bem feito. O corpo dela. A tintura. Que fica em volta do corpo dela. Aqui nos braços. No tórax. Aqui, ó. Nas pernas, ó. Bem feita mesmo. Aqui atrás, ó. Aqui atrás do cabelo dela. Tem um pouquinho de articulação aqui. Né? Provavelmente eu acho que deve soltar o cabelo dela. O cinto aqui dela. Cinto não. Desculpa. O laço da verdade dela aqui, ó. Como ele veio um pouquinho amassado na caixa. Então ele tá levantando assim, né? Porque o certo era pra ele ficar assim, ó. Quietinho, parado. Mas como veio amassado na caixa um pouquinho, então ele fica levantando. Mas, assim, perfeita ela. Tem articulações abrindo as pernas, nos joelhos. Ela só não tem articulação aqui no pé. No pé não tem articulação. Mas nem por isso deixa de ser uma excelente figura. Vou colocar a espadinha aqui. Tentar, pelo menos, colocar a espadinha aqui na mão dela, né? Vamos ver. Ah, a mão dela até que abre bem fácil pra colocar a espada. Porque tem umas figuras que é difícil de abrir a mão pra você colocar os itens que vem também junto. Olha só. Mulher maravilha com a espada. Aqui também tem um detalhe na mãozinha dela, ó. Tem uma estrela aqui, ó. Desenho de uma estrela, né? Aqui na lateralzinha também tem outra estrela desenhada aqui, ó. O que eu gostei muito da DC foi isso. Porque a DC colocou todos os detalhes das figuras, tanto no jogo como no desenho. É por isso que eu gostei bastante dessas figuras da DC. E espero que a DC continue assim, com um bom trabalho com as figuras dela, né? Que, com certeza, sempre vai ter fãs como eu que vai querer colecionar essas figuras. Bom, galera. É isso aí, ó. Espero que vocês tenham gostado da Minha Mulher Maravilha, da Liga da Justiça Guerra, né? É um filme. Quem não assistiu ainda, eu aconselho a assistir esse filme. É bem legal. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Dá aquele like, porque seu like também ajuda bastante aí. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço.